Eu acabo de entregar a tua palavra, a tua bandeira, o Senhor, a que está essas almas, Senhor, chorando, algumas que vem, outras que são louvadas, que se entregam a Ti, eu te clamo, meu Pai, transforma essas vidas, escreve o nome dele, o nome da vida do Cordeiro, manifesto a Tua glória nessas vidas, manifesto o Teu poder nessas vidas, eu te clamo, meu Pai, que Ele está afastado, estina polimatizado, o Espírito Santo, e seja que é louvado, Senhor, eu te clamo, quebrada, todas as antigas alianças, todos os antigos páginas, e declaro a Tua glória, sobre essas vidas, agora, 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 em nome de Jesus. Deus. Viu de uma lágrima a Deus, se você puder. Eu abenço a omelhas, Deus abençoe vocês. Irmãos, eu devo a ter na microfone, mas eu gostaria, só quem já é batizado do Espírito Santo, só quem já fala em línguas, levanta a mão pra me ver. Levanta as duas logo demais Aleluia Fecha seus olhos Fecha seus olhos Fecha seus olhos Fecha seus olhos Espírito Santo eu te clamo agora Em nome do teu filho Jesus Ó Deus de Israel Deus de Arco Azusa Deus de Daniel Eu te clamo agora Toma tudo que é teu deste lugar Tudo que te pertence Senhor Começa a tocar agora Começa a tocar e começa a renovar agora Todos que já falaram Eu te clamo Renova agora Renova crianças, adolescentes, mulheres, homens Na galerinha até o público Em nome do Jesus Começa agora Começa a ser renovado agora Começa a ser renovado agora Solta o mal de Deus Solta o mal de Deus Solta o mal de Deus Mais, 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 mais Mais, mais, mais E aí Solta o meu grito Solta o meu grito Solta o meu grito A galerinha É o mal de Deus Mais, mas, mais, mais Seja renovado Descate Moon Serenhum data É a exceção de Deus aqui nos doutorados Olha pra mim Olha pra mim Quem ainda não é batizado no Espírito Santo Quem ainda não fala em línguas Coloca a mão dentro assim Quem já fala em línguas Fica pertinho nessa pessoa aí Pertinho Não precisa com a mão na cabeça Só fica pertinho Fica pertinho de alguém que está com a mão no coração Vai, vai, vai Olha pra mim Eu vou fazer essa oração Porque o Espírito de Deus me diz que quer batizar alguém aqui hoje Então Batismo pro Espírito Santo é direito nosso Deus é o maior interessado em nos batizar O que impede o batismo são alguns espíritos A língua imbora, não imbora, irmão A língua só imbora se você tiver ataque e pilhete com oberdose A língua imbora A gente, você perde a consciência, mata disso Pega a consciência na vacuna Aqui na igreja o Espírito Santo se torna na vida Onde diga na vida Aqui você vê que está sendo batizado Sabe que foi batizado Se alguém me perguntar Quem está chorando Estou sentindo Deus A dúvida Afasta o Espírito Santo e Deus de nós Todos aqueles que duvidam Não podem agradar a Deus Se você duvidar O Espírito Santo foge de você na hora Há outros que acham dentro do diabo De você mesmo, irmão Jesus disse qual é o pai Que dando um filho me pediu um pão Vai me dar uma pedra na copa, uma serpente Se nós estamos pedindo o Espírito Santo É o Espírito Santo que irá Tem muita gente aqui no quase Em uma outra oração Em um outro congresso Em um outro de... Sem quase Quem está no quase? Olha, pastor Quase, quase, quase Quem está no quase aqui? Ah, eu tomo quase aqui Em umas dezenas de quase Hoje Deus vai te tirar do quase Deus não é Deus de quase Deus é Deus de totalidade Vamos lá, vamos trabalhar juntos Quando alguém começar a falar em línguas Faça sinal pra mim Fique pertinho assim De novo no coração Fique pertinho Que está no meu coração Nós vamos começar a adorar a Deus Pode deixar que eu olhe Não precisa ficar pedindo Meu Deus, batida Meu Deus, batida Só adore ao Senhor Pode deixar que eu olhe Feche seus olhos Em nome de Jesus Cristo Os pastores que puderem Escrevam as mãos Os líderes que puderem Escrevam os adolescentes A Bíblia diz que Paulo Colocava a mão sobre os crentes E eles serão batizados Do Espírito Santo Eu creio que o mesmo poder Está sobre a vida dos senhores Você que é pai Pai da igreja Que está junto Em nome de Jesus Cristo Senhor, nós começamos a orar agora Para te pedir Para te clamar Espírito Santo de Deus Nós te clamamos agora Que o Senhor comece Comece agora A tomar esses adolescentes Esses jovens Senhor, nós queremos te pedir Que o Santo Espírito Que estava na rua Que o Santo Espírito Santo Que está ganhado Que está ganhado Que está ganhado Os apóstolos Que estava lá Senhor Que estava lá Senhor Que estava lá Já batizou Primeira Já batizou Primeira Já batizou Primeira Acabou O Santo Espírito Santo de Deus Que está ganhado Eles começarem a te adorar Amigas Amigas Recebem Recebem Contenar 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 Abra a boca Abra a boca Sabem nossas línguas Agora Fortes são quatro Fortes são quatro Fortes são mais Venham mais Olha lá Olha lá Olha lá Fortes são mais um ali Fortes são mais um ali Cinco Em nome de Jesus Cristo Igreja A minha boca Que agora Mais alto Mais alto Mais alto Recebem 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 Contenar Espírito de queima Contenar Contenar São mais um ali Seis Espírito de queima Espírito de queima Espírito de queima 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 Traz esse menino Para mim Traz esse menino Para mim Aquele menininho Lá lá no campo Aquele que está chorando Traz esse menino Batiza 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 Olha o fundo do espelho Na galerinha Eu quero ver Quem é que vai falar Em línguas na galerinha Em nome de Jesus Cristo Recebem Recebem Pega a culpa 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 De sua mais um Recebem a culpa Ele Deus adorará Igreja Eu falo que vocês adorarem Vamos lá O Espírito Santo Pega a culpa Vamos buscar Abre a boca E adore Vamos lá Abre a boca E adore 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 Eu quero ver vocês adorarem Eu quero ver vocês adorarem Eu quero ver vocês adorarem Eu vou pro fundo da igreja Abre a boca 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 A lavada da criança Meu Deus do céu Deus está batizando crianças Aqui em reais Deus está batizando crianças Aqui em reais Pensar em você também Pensar em você também Pensar em você também Essa é a galeria Foi batizada a galeria Foi tema da galeria Igreja Sobe Sobe Espírito de Deus me disse Que é lá mais um Abre a boca Vamos fazer a galeria A galeria Glória E queima E queima E deixe A mancha vai começar A Matizou mais um Da glória Amém, amém. Me ama, me ama Me ama, me ama Me ama, me ama Me ama Me ama Me ama Amém Eu sou um belemita treinado Aleluia Nós vamos terminar Vou terminar agora Vale bem pra mim Pastor Euclides, meu pai Deus deu uma palavra E Deus sabe Do respeito que eu tenho por vocês Que estão aqui esta noite adorando a Deus Esses jovens que estão aqui Que ouviram esta palavra dura E estão aqui derramando lágrimas Dez e meia da noite Deus ama cada um de vocês Deus sabe Que vocês poderiam estar em outro lugar Mas choram Por aquilo que o mundo se orgulha Choram Por aquilo que o mundo aplaude Deus ama vocês Que cantam, que tocam, que fazem obra Que são crentes Que estão vivendo a fase de vocês Na presença de Deus Deus quer te dar um abraço agora Ouça meu português Não abrace Não Apenas Vire-se para alguém que está ao seu lado Toda a igreja Estamos em família Toda a igreja Não abrace Não, não, não Apenas vire-se Para alguém que está ao seu lado E glória E glória E glória Para Jesus Feliz Feliz é você Eu ando Eu ando Onde você dormi Eu repouso do teu lado Eu não desisto de você Diz o Senhor Diga agora Nós teremos um minuto Para transmitir Compartilhar Na virtude da nossa identidade Em nome de Jesus Dá um abraço em dois minutos Dessa pessoa que está ao seu lado Dá um abraço em dois minutos Dessa pessoa que está ao seu lado Abraça forte na glória a Deus 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 E... E... Oh, yeah!